Boa tarde, salve sexta-feira, tudo bem com você aí de casa? Mais um SBT e você está no ar e hoje temos Pauta Pet. Daqui a pouco tá chegando o Laminha aqui no estúdio e olha, se a gente sofre com o calor, principalmente aqui na nossa região, né, que faz muito calor, imagina os nossos bichinhos, a gente tem que pensar neles também nesses dias quentes. Então a gente vai te dar dicas importantes que valem muito pro bem-estar dos nossos pets. Mas antes, a gente vai conversar com ela, a nossa amiga de toda sexta-feira, a Cida Caram, que já está aqui com a gente. E olha, vamos mostrar os detalhes da festa bafo que parou São José do Rio Preto a semana passada. Expoentes! E olha, eu quero, claro, o seu recadinho no nosso WhatsApp, como todos os dias. Já anota aí 17996197821 e bom programa pra gente. Tá no ar mais um SBT e você. E aí E aí E aí E aí E deu o que falar, viu, gente? São José do Rio Preto parou sexta-feira passada. Festa Expoentes fez o maior sucesso e a gente vai falar dela hoje. A gente vai mostrar os detalhes. Foi demais, hein, Cida? Já quero deixar logo de cara aqui os meus parabéns pra você. Essa festa ficou na história, como todas as outras. Eu não tive o prazer de participar, mas sei que também foi um sucesso. Mas essa daqui foi um show. Parabéns. Obrigado, querida. E lógico, eu tava com saudade. Sexta-feira passada eu nem vim. É, você ficou de bob o dia inteiro na cabeça. Exatamente. Mas olha, quero agradecer muito a presença de vocês. Tava muito bom. Obrigada. E eu quero ressaltar, Mira, que eu fui muito cumprimentada pelos laureados esse ano. Em especial por Barreto, por Luiz Barreto, que é o seu marido, o diretor aqui da emissora. Pelo resgate que teve o SBT com a vinda dele pra cá. Então, parabéns, você soube escolher. Então, isso pra mim é muito importante, porque cada homenageado meu, eles não têm qualquer despesa com o troféu, com exceção da adesão do jantar, que eu também não posso dar. Mas eu acredito que essa festa que comemorou 30 anos ficou mesmo registrada aí nos anais das colunas sociais aqui de São José do Rio Preto, principalmente. Quero agradecer mais uma vez aos meus patrocinadores, as pessoas, os parceiros que estiveram comigo. Sem eles, nada disso podia acontecer. E aí, depois agora no segundo bloco é que nós vamos ver, né? Isso. Vamos mostrar a todo mundo que foi lá, as entrevistas, os bafos, os vestidos. Estiquérrimos, gente. Ai, foi um show. Antes disso, vamos falar o que vai acontecer na cidade, como é que tá aí? Vamos. Vamos lá. O que você separou? Hoje e amanhã, e aliás até domingo, acontece lá no estacionamento do Rio Preto Shopping Center, o Food Music. Quem promove, já é essa acho que é a terceira edição, é a Fernanda Peixe, junto com o Ricardo Boni, seu marido. E é o maior sucesso, porque ela leva bandas, ela traz um pessoal bacana de fora, não é só os food daqui. Então, é realmente um sucesso. E nós vamos ter também, no dia 18 de novembro, o Boteco da Avó. E quem promove é a Marcela Gattaz. Marcela Gattaz é filha de amigos meus aqui, uma moça muito bonita, e já é sucesso esse evento. Eu não conheço ainda as pessoas que transmitem esses elogios. E o diretor administrativo do Colégio Anglo-Rio Preto, que é o Tarciso Basso Barbosa, promove hoje. Aliás, é uma noite de autógrafos do livro, que é um livro que chama-se Conchave de Ouro. Aliás, ele encerra Conchave de Ouro o ano de 2016 com o projeto Meu Pequeno Autor. Então, esse livro é feito junto com os alunos. É um projeto muito bacana. E a Escola de Balé do Rio Preto Automóvel Clube promove hoje e amanhã, no Teatro Municipal de São José do Rio Preto, aquele espetáculo que ele está sempre acostumado a fazer. Nessa época do ano. Então, é muito legal. A Lurdinha, que é a proprietária e professora do balé, ela se esforça muito, tanto ela como a filha, e realmente traz um belo espetáculo. Muito bem. Bom, e o chão também vai tremer em Badi Bacite. Aliás, já está tremendo. Porque está acontecendo lá em Badi o Rodeio Festival. Olha! É um rodeio também que já está virando tradição na cidade. E as duplas Conrado, Alexandro e Bruno e Barreto são os responsáveis pelos shows que vão acontecer nesse final de semana. E o jornalista José Antônio Dias Lopes, ele promove também uma noite de autógrafos aqui em Rio Preto. E essa noite, o livro chama História e Receitas. E vai acontecer na segunda-feira agora, no dia 16 de novembro, às 19 horas, vai reunir 70 receitas lá no restaurante Maremonte. Ah, que delícia. Eu fui convidada e eu sei que parece que o livro é sensacional e as receitas também. Quer dizer que eu vou melhorar no cardápio. Vou procurar, né? Isso é muito bom. Isso é difícil melhorar, né? Mas vamos lá. E hoje chega em São José do Rio Preto o consul da Espanha, consul-geral da Espanha em São Paulo, que é o Ricardo Martinez Vazquez. E ele vem aqui para reabrir o consulado. O consulado da Espanha, aqui na cidade. E é um amigo meu, o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, que vai assumir. Então, o evento vai ser lá na sede da CIRP. E eu tenho certeza... Eu não vou poder comparecer, mas eu tenho certeza que vai ser uma grande conquista para São José do Rio Preto. E a colônia espanhola vai agradecer, lógico. Com certeza, que legal. E o padre Luiz Rogério Morelli, ele promove, no dia 19 de novembro, um jantar italiano. E a renda é para a paróquia de Santo Antônio de Lisboa. Então, Thaís, se você quiser participar, viu, Miriam? Você e o Barreto, vocês que gostam de uma boa gastronomia italiana. Ótimo. É uma boa oportunidade. E os irmãos Faria. Os irmãos Faria, tanto o Fabinho, como o Gustavo e a Mirela, eles vão promover o Réveillon. E o Réveillon, esse ano, é mais uma edição que eles reúnem por volta de 2.500 pessoas do Vila Cote. Nossa, quanta gente. E eles estão assim a mil por hora. E eles levam o público mais para o lado jovem, sabe? O jovem gosta daquele tipo de evento. Então, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E nós também teremos uma boa notícia. No final de novembro, agora, você já está convidada. O Barreto também, que vai inaugurar o Dom Leão, que é o restaurante espanhol. Eu acho que esse restaurante... Tô ansiosa. E a culinária espanhola é muito boa. Ela já existe. Ele já existe em Monte Aprazível. Existe em Votoporanga. E agora, eles estão pensando até fechar a Votoporanga. Mas o prefeito Júnior Marão não quer. Não vai deixar. Não está deixando. É a proprietária que me passou essa informação. Então, eu não sei se é dia 30 ou 29 ainda. Fim de novembro. Exatamente. Então, ainda esse ano, a gente vai comer muito bem. E a paella de lá é top. Você já teve a oportunidade de conhecer a paella deles? Deles, não. Porque Monte Aprazível, que é uma cidade mais próxima daqui, que foi o primeiro restaurante deles. Então, como é muito tradicional. E você com o Barreto, sim. A gente apresenta vocês para as pessoas. Vocês já conhecem. Então, por isso que eu achei que vocês já tinham. Esse ainda não, Cílio. Esse a gente vai conhecer juntos. E também foi inaugurado na última semana o restaurante Granfino. Esse restaurante Granfino era onde era o antigo Bacana. Segundo eu soube, o cardápio é o mesmo do Bacana, que é um cardápio delicioso. O restaurante sobreviveu por causa do cardápio que ele fornecia aos seus clientes. A gente está bem aqui de restaurante. Muito bem. Aliás, nunca estivemos tão bem. Que delícia. Porque teve uma época aqui na cidade que a gente precisava ficar descobrindo. Acabava indo para Mirassol, acabava indo para Catanduva. É mesmo, Cílio. É. Porque aqui nós não tínhamos um restaurante assim. Só tínhamos a Bambina, que até hoje tem uma tradição de culinária. Bom, e para quem gosta de Fábio Júnior, dia 10 de dezembro no Automóvel Clube. Olha aí. Eu estava comentando agora. O Fábio Júnior, eu gosto até do estilão dele. A mulherada... Eu tenho umas amigas que já compraram o convite, até com antecedência, porque são apaixonadas dele. Não perdem de jeito nenhum. Tem gente que é apaixonada. Eu não sou, não. Eu gosto. Só gosta. Eu só gosto. Ele que é apaixonado por você, Círia? Acho que é. E essa turnê dele recebeu o nome O Que Importa é a gente ser Feliz. Muito bem. Gostei do nome. Ele está nessa agora. É boa. Está menos romântico e mais... E vai casar outra vez, sabia? Vai? Vai. Não acredito. Vai casar. Qual o casamento que é esse dele? Eu não sei se é o oitavo. É o sétimo ou oitavo. Eu já estou até perdendo as contas. Ele não desiste, né? Não. Não desiste de ser feliz. E será que vai nascer um outro filho? Não. Pelo amor de Deus. Vai saber, né, gente? Agora, tem uma notícia muito boa, que dia 13 de dezembro, a Hortência, a nossa rainha do basquete, vai voltar a São José do Rio Preto. Ela volta a convite do Lidy, porque o Lidy vai promover aqui um leilão, que é um leilão acho que até meio inédito na cidade, que vai sortear várias raridades de atletas. Então, a Hortência, que está arrecadando todos esses brindes que vão ser leiluados, com os atletas mais famosos do Brasil e até do exterior, ela está tentando conseguir. E toda a renda desse evento vai ser doada para Catanduva, uma entidade de Catanduva, uma entidade de Potirendapa, que é onde ela nasceu, e uma de São José do Rio Preto, que em Rio Preto não podia ficar fora, né? Que bom. Então, e vai acontecer aqui em São José do Rio Preto. Ótimo. E hoje encerra também aquele congresso que reúne os prefeitos da região, que é o Noroeste Paulista, que é a AMA. Ama. E me falaram que foi também o maior sucesso. Sim, sim. Foi lá no IP Parque Hotel. E por enquanto é só. É só. E temos algumas fotos, né, Cida? Claro que temos. Vamos ver os famosos. Aliás, tem fotos da minha aí. Essa daí foi a inauguração da Gregory, que chegou aqui em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Essa é uma amiga, esposa de um dos melhores cardiologistas do Brasil. Simpática. E é uma graça. A Jenny Clay, ó o nome dela. Diferente também. Diferente. E são os proprietários. Ele é o diretor aqui da CVC de São José do Rio Preto. E ela, a Débora, é a proprietária da marca, que está instalada lá no Rupert Shop. Muito bem. E uma coleção. Essa aí está o Luiz de Saquetim com o Renê. Beijos. Dois queridos. Que, aliás, vestiram a mulherada. A mulherada chique da minha festa. Com certeza. A maioria estava de Luiz de Saquetim. Dois queridos mesmo. Beijos. Nossa, adoraram você, Miran. Ai, eu adorei os dois também. Adoraram. Só falo em você. Agora nem falam mais em mim. Aí está já alguns lances da festa. Muito legal, os dois. Eu com o Oscar e a Hortência. Eu gostei muito do meu vestido. Achei um pouco rodado. Eu me enxiei, mas o braço está muito gordo, mas está tudo bem. Não. A gente um dia vai diminuir o braço. Não. Todo o resto estava lindo. Ninguém olhou para o braço. Show. Show. Vai aí. Aí, olha que casal lindo. E o casal 20, hein? Esse casal, para mim, é mais do que 20. É casal 100. Essa foi a foto mais linda da minha vida. Já falei isso. Você viu no Diário da Região que lindos vocês ficarem? Ah, e tem uma notícia que vai sair também na revista Caras. Será que é essa semana ou semana que vem? Eu acho que é semana que vem já. Semana que vem vai sair uma reportagem. Já saiu no portal da Caras. É cara de Caras. É. Cara de Caras. É verdade. Está muito chique. Muito chique. Nossa. Está aí o nosso prefeito eleito. Edinho Araújo com a Maria Elza. Primeira dama. Futura primeira dama. Foi lá me prestigiar o casal. Eu fiquei muito feliz com a presença deles. E a gente está daqui desejando sucesso na gestão do casal. Porque ela também batalha muito, viu? Para o serviço social aqui da cidade. É isso mesmo. Ela é uma querida. Sucesso. Boa sorte. Aí está a minha família, né? Minha família foi me prestigiar. Meu marido, meus filhos, minhas noras. As noras que eu mais amo e meus filhos que eu mais amo. Que linda a família. Que coisa boa. Que gostoso. Junto com a Hortência. Olha que foto linda. É. Adorei também a foto. Bom, isso aí foi só um gostinho. Um gostinho, uma pitadinha. Exatamente. Que daqui a pouco... A gente vai ver tudinho. Não sai daí. Uma pausa. Estamos de volta e agora nós vamos conferir como foi a festa Expoentes que aconteceu sexta-feira passada. E olha, deixou São José do Rio Preto com a boca aberta. Estava bom demais, gente. E você confere agora junto com a gente. É com muito prazer que agora nós vamos conversar com a anfitriã da festa, Cida Caram. Cida, conta pra gente. 30 anos completa agora, em 2016, o acontecimento da festa? É verdade. Essa festa, a partir de 2000, ela passou a ser a cada dois anos. Mas de 86 até 2000 foram todos os anos. Então é uma festa que marcou e marca muito na minha vida profissional, principalmente. Eu estou muito feliz que a SBT está aqui. Está aqui uma grande parcela e preciosa parcela da Sociedade de São José do Rio Preto. Eu estou muito feliz. E o mais legal é isso. Além de todos aqui de Rio Preto que vêm prestigiar, que são premiados também, nós temos presenças ilustres também, não é verdade? Teremos daqui a pouquinho chegando aí Oscar Magrini, a Hortência. Um sucesso, né, Cida? Obrigado, amor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa noite pra nós aí, né? Pra nós, excelente. Vocês não têm ideia do como está bom essa festa, gente. 30 anos eu tinha que estar aqui. Eu estou muito contente, orgulhoso de fazer parte dessa minha amiga, esse evento que ela faz há 30 anos. Estou muito feliz, sim. Primeiro que voltar aqui em São José do Rio Preto, uma cidade que eu morei, que eu admiro, que eu adoro, que eu vivi aqui na minha infância. Quando eu jogava em Catanduva, eu vinha muito pra Rio Preto, nasci em Potiridaba. Então, quando alguém me convida, cara, eu fico muito feliz, porque é um motivo pra eu voltar pra cá. Importante, importante. Primeiro que é o prêmio, 30 anos na região do Rio Preto. Cidacarã, um ícone do colonismo social da região, uma amiga nossa. Eu me sinto lisonjado por estar recebendo, acho que não mereço. O que a gente faz é o trabalho do dia a dia, de reconstruir a marca do SPT. Acho que a gente está no caminho certo, orgulhoso de estar recebendo esse prêmio. E agora, é claro, vamos falar com ela. Mira Filizola, que está poderosa, né, Mira? Estamos elegantes. Lindíssima, lindíssima, adiantadora em seu look. Viemos pra arrasar na noite. Pra arrasar, afinal de contas, a Cidoca merece. Ela merece. A Cida está maravilhosa, né, Tati? E é uma parceira, não é, Mira, do programa, uma parceira nossa, que nos homenageia e também merece toda homenagem, não é verdade? A Cida, com certeza. A Cida, ela, como eu costumo dizer, ela é a nossa madrinha, né, desde que a gente chegou aqui em São José do Rio Preto. Ela é a expoente de São José do Rio Preto. Ela é a madrinha de todos nós, uma pessoa querida onde chega. Então, assim, todo o cuidado e toda a dedicação pra estar aqui nessa noite é pouca, né, porque ela merece tudo isso. A festa tá uma delícia, tá a cara dela, né, tudo muito gostoso do começo até o fim. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui essa noite. E tá uma delícia mesmo. Então, quer dizer, a gente tem que caprichar, né, Tati? Com certeza. Tem que fazer merecer. Tem, uma delícia, uma delícia. Pra nós é motivo de alegria, é uma grande festa. Como você bem disse, são muitos anos, né, celebrando. E hoje a gente tá revendo muitos amigos, em especial aqui, grandes pessoas que estão sendo homenageadas. Em especial, o nosso amigo Luiz Barreto, que tem feito um grande trabalho junto ao SPT Interior. Então, vamos aproveitar a festa pra celebrar. Ficamos muito felizes. São 32 anos de trabalho só em São José do Rio Preto, mais alguns anos em São Paulo. Então, é muito felicidade de receber o troféu. Principalmente em homenagem da Cinda Caram, que é uma grande parceira nossa. Na verdade, nessa noite de festa, onde nós estamos recebendo, juntamente com outros grupos, o reconhecimento do governo Soar, do trabalho desse ano de 2016. A Unimed, hoje, está com o sentimento de dever cumprido. Porque ser homenageada como plano de saúde da região, significa que a nossa missão de prover saúde e sustentar o trabalho médico está sendo feita. 20 anos que a Lacerda está completando este ano. E nós estamos muito felizes, porque a marca se consolidou na cidade. E também a gente tem trabalhado muito com a marca fora de Rio Preto e região. E ser homenageado hoje, na verdade, é um grande presente também. Eu acho que isso é o reconhecimento do trabalho que a gente fez ao longo desses anos. Eu acho que o prêmio sempre é bem-vindo, porque ele sempre traz para nós a sensação de que a gente está no caminho certo. Hoje eu estou muito feliz, me sinto lisonjeada com o prêmio, prêmio de empreendedora. E eu acho que é bem merecido o quanto que a gente já cresceu dentro de Rio Preto e região. E a Cida é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que é homenageada por ela. Tem todo o prazer por isso, né? Marcia, fala pra gente o que representa receber esse troféu na noite de hoje. Representa a força das mulheres. E é isso que nós precisamos estar em todos os lugares. Na política, em todos os lugares que nós tivermos que estar, nós temos que estar representando com muita força, com muita garra. E eu acredito que, aos poucos, as mulheres estão ocupando o seu espaço de direito. Empolgado para 2017? Sim, preparando. Estamos na fase de transição administrativa, conhecendo os números oficiais, para que, através desse diagnóstico, nós possamos realmente realizar aquilo que é fundamental no tempo de crise, no tempo de dificuldades econômicas. É procurar sempre fazer com inovação e fazer mais ou menos. Que gostoso, né? Porque daí a gente olha, a gente revive a noite, né? É verdade. Bom demais. Nossa, que matéria linda. Gostou? Adorei. Foi feita com muita carinha. Eu fiquei com medo, já falei, será que já passou? E vocês não? Estão sempre reservando surpresa para mim. Lógico, não. A gente tirou a semana toda para curtir aqui junto com você. Edição perfeita. Muito bem. Então, olha, a Tati deu show também. Deu. Estava lindona, né? Bom, ela sempre dá show, né? Linda demais. Cida, o que significa? Eu estava olhando ali e me colocando no seu lugar, né? Todos esses anos, você fazendo essa festa, esperando e caprichando. Eu vi você aí sofrendo um pouquinho antes com os preparativos. O que significa para você estar lá e depois ver tudo realizado assim? Olha, para mim é realmente uma consagração. Principalmente quando aquelas pessoas que estão habituadas aí todas as vezes que eu promovo, falam assim, Cida, essa foi a melhor que a outra. Isso para mim é um incentivo. Realmente é uma festa muito trabalhosa. Eu fico meses. Eu, por exemplo, esse ano, não fiz nenhuma viagem internacional, porque eu fico voltada exclusivamente para esse evento. Então, muita gente não sabe aqui em Rio Preto. Como é que é feita essa escolha de homenageados? O critério que eu uso. Assim que termina, no ano seguinte, já no início do ano, tem duas pessoas em Rio Preto, que são formadoras de opinião, que ninguém sabe. Eu passo uma lista para eles daquelas que eu vou homenagear, das entidades, das empresas, médicos, tal, tal. Aí eles vão procurar selecionar. Eles, essas duas pessoas que fazem para mim. Aí, quando chega, tipo, porque eu faço a cada dois anos, quando chega março de 2018, por exemplo, que vai ser a próxima festa, se Deus quiser, ela já me passa a lista. Olha, esses... Então, aí eu mando... Esses que destacaram. Exatamente. Aí, escolhem mais ou menos entre dois e três. Desses dois ou três, eu que escolho um. Entendi. Eu vejo aquele que está mais cotado, aquele que está mais sendo lembrado. Aí eu mando, quando é maio, final de maio, assim, eu mando uma carta. Não é um e-mail, que é uma coisa que eu acho mais fria. Eu mando uma carta, papel timbrado, bonitinho. E explico o que é o evento e convido a pessoa para ser homenageada. Entendi. E eu coloco lá. Você não terá qualquer despesa, com exceção da adesão do jantar. Que eu acho... Isso tem credibilidade. Porque, na maioria, eu muito... Algumas vezes, de pessoas, colegas meus, cada um faz do jeito que quer. Eu faço assim. Ele fala, olha, você está sendo homenageada. O ano passado, eu recebi um convite de São Paulo para eu ser a escolhida, a colunista social do ano, do interior de São Paulo, que eu era melhor, tal, tal. E eu ia ter uma despesa de R$ 2.500. Eu agradeci muito e não fui. Porque comprar mérito não é comigo. Não dá, né? Não dá. Cida, parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Está de coração mesmo. Obrigada pelo carinho de vocês mais uma vez. A gente ficou realmente muito honrado de ter participado. Obrigada. O Barreto, de ser homenageado. Ele ficou muito feliz. E nós todos por ele e também por estarmos lá. Obrigada. E já saiu até no Portal da Cara. A gente deve ao Fernando. Ah, verdade. Fernando, aquele fofo. Ele que está lá em São Paulo. Caprichou nas divulgações e nas nossas. Bom, ele é tudo, né? É uma fofura mesmo. Muito carinhoso. Dá um beijo para ele. Um beijo, Fê. Cida, obrigada. Beijo, querida, mais uma vez. Eu que agradeço. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até a sexta-feira está aí. E uma boa semana para todos. Muito bem. E você continua comigo. Sabe por quê? Daqui a pouquinho a gente vai falar de pet. É isso aí. Olha, as dicas para a gente cuidar bem dos nossos bichinhos. agora no nosso calor, né? Nessa nossa região aqui muito quente. Você vai saber junto comigo. E o Laminha está chegando aqui no estúdio já, já. Não sai daí. Estamos de volta. E antes da gente falar dos nossos pets, eu quero que você confira agora uma oportunidade muito bacana para você comprar o seu imóvel e até construir a sua casa. Veja só. E eu vim até Badiba City conferir de perto um empreendimento lindo, maravilhoso, que está esperando por você. Está procurando um lugar para morar com a sua família? Calma, que o César tem condições e preços maravilhosos que eu tenho certeza que vão te encantar. Conte para a gente, César. Verdade, Tati. Só R$ 39.900. Brincadeira? R$ 39.900. Você vai comprar um terreno aqui no loteamento Jardim Tangará, a 5 minutos do Shopping Guatemi de Rio Preto. E olha isso. Esse preço é o preço de um carro popular. É verdade. Ivo, se você quiser mais, não tem esse valor, nesse dinheiro, dá só R$ 492,00 de entrada. Uma parcelinha pequenininha, no melhor bairro da cidade. É ótimo isso. Passa o telefone para a galera que todo mundo vai querer comprar. Anota aí, 173258 4351. Ou então você pode anotar o WhatsApp. É 99717 4886. Vale a pena. Vem conferir. Está vendo só? Uma grande oportunidade para você que quer construir a sua casa. Então aproveite. E agora eu já estou aqui muito bem acompanhada. Olha só o Laminha já está à vontade no estúdio. Aqui já tem o ar-condicionado, ele já está fresquinho, já até deitou aqui. Não é, Laminha? É hora de trabalhar, né, filho? É hora de trabalhar, né? Pode balançar o rabinho já. Muito bem. Você está com... Ai, que preguiça. Muito bem. Preguiça, Laminha. É. Você está com calor? Não, né? Está à vontade? Pois é, né, gente? Tem que tomar cuidado nesse calorão que faz, principalmente aqui na nossa região. Agora você vai conferir as dicas para os bichinhos não passarem calor, né? Dá só uma olhada no VT. E atenção para algumas dicas básicas para você cuidar do seu pet. Deixe a água sempre fresquinha. E se possível, resfriada, não gelada. Não passeie com o animal nos horários quentes do dia. Jamais deixe o cão preso dentro do carro, mesmo se os vidros ficarem semiabertos. Não use focinheiras fechadas para passear com o cachorro. Se a raça do seu animalzinho pode ser tosada, diminua bastante a pelagem dele durante o verão. Observe que o local onde o cachorro fica tenha sempre uma parte sombreada durante o dia. E atenção, para cães que adoram a água, como os labradores, eles podem entrar em piscinas para se refrescar e não conseguirem sair depois, o que causa afogamento. Se o seu cão estiver extremamente ofegante num dia quente, dê um banho para diminuir sua temperatura. No caso de aves, deixe uma vasilha rasa com água, para que o pássaro possa tomar banho e se refrescar. Pequenos roedores, como o hamster, podem sentir muito calor no verão. Deixe a gaiola num local fresco, sombreado e arejado durante o dia. Ai, que delícia, né, gente? O que a gente gosta mesmo é que eles se sintam à vontade, não é? Se a gente passa calor, olha aí, ó. O que é um bichinho quando ele fica à vontade? É isso aí, ó. Ele tá feliz. Ele dá todas as dicas pra gente que ele está se sentindo bem. Ele está se sentindo à vontade. Tudo bem com vocês? Já estou com os meus convidados aqui. Boa tarde. De doutor Henrique e doutora Elaine junto comigo aqui no estúdio pra conversar sobre o calor e os bichinhos. Tudo bem? Boa tarde, doutor. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. Muito obrigada. Olha aí, ó, bichinho feliz é isso aí, né? Rolando no tapete, fazendo gracinha, no ar-condicionado. É porque tá bem, é porque tá feliz, porque tá fresquinho, não é verdade? Com certeza. A temperatura adequada é muito importante pros nossos pets. Ainda mais que tem algumas raças que eles exacerbam esse quadro de calor e fazem até um quadro sistêmico importante, se não for realizado corretamente todos os procedimentos. Eu acho que foi dado várias dicas boas já no começo, como a temperatura do potinho de água, nunca deixar a casinha do seu pet no sol. Então, apesar de ela estar protegida, ela vai superaquecer. A doutora Elane vai explicar também um pouquinho da hipertermia na parte sistêmica, o que acontece, que é a parte clínica dela, né? Eu percebo às vezes que, por exemplo, eu tenho três títulos, né, em casa. E os três têm o focinho curtinho, né, doutora? Sim. E às vezes eu percebo que eles ficam ofegantes. Isso é um sinal? Sim, isso é uma predisposição da raça, que é dos braxicefálicos. Então, toda vez que o animal está muito ofegante, ele está tentando fazer uma troca do ar. Eliminar o ar quente para entrar o ar frio, porque eles não têm as glândulas que a gente tem para controlar a temperatura. Então, essa é a forma que eles utilizam para tentar equilibrar a temperatura corporal deles. Agora, um animal que tem o focinho, vai, vamos dizer, mais normal, né? Sim. Um focinho, um vira-lata, um labrador, que tem esse focinho, mas que eles gastam muita energia, que eles correm muito, que eles brincam muito, que eles pulam. E você percebe que eles bebem água em excesso e eles gastam muita essa energia, tanto no calor, que você fala, nossa, mas mesmo nesse calorão, o bicho não para, é elétrico, né? Eles precisam de algum cuidado extra nesse calor? Eles precisam. Precisa que a gente contenha um pouco eles? Vamos lá, vem cá, vamos trabalhar? Vamos ver, vai trabalhar. É que, na verdade, é assim, toda vez que o animal fica muito agitado, ele produz muita energia, né? Então, o metabolismo aumenta, então o calor corporal aumenta também. Então, nesses casos, o ideal é liberar o animal para brincar, principalmente nessa época do verão, mas para o finalzinho de tarde, começo da noite, sempre ter perto de onde ele está, água fresca, fornecer para que a temperatura fique mais controlada, né? Esses dias eu vi na internet, falando em água, que você lembrou agora, um vídeo que era assim, o cara, ele colocou uma bexiga, encheu uma bexiga de água, pegou essa bexiga, colocou num congelador, depois virou uma pedrona de gelo, grandona, né? Estourou, tirou essa bexiga e colocou e soltou essa pedra no quintal para os cachorros lamberem, ou então colocou depois numa baciona de água e essa água ficou mais gelada, né? Sim, sim. Isso é legal? Tem alguma contraindicação do cachorro ficar lambendo essa pedra de gelo no quintal, assim, ou não? Não, contraindicação não. Se fornecer, porque conforme ele vai brincando com a pedra de gelo, ela vai derretendo, né? Agora que o gelo em si, ele queima também, né? Então, o contato direto pode machucar a mucosa do animal. Só que colocar a pedra de gelo na água vai manter a temperatura mais fresca. E isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Não tem problema a gente colocar umas pedrinhas de gelo na... Não, nenhum. Não tem problema, não. É até indicado trocar a água várias vezes. O calor ambiente mesmo, ele já é forte. Tem raças, agora tá na moda, as raças braxefálicas. Todo mundo tem shih tzu, pug, bulldog. São as raças que... Mais sofrem. Por ser braxefálicas, ter esse focinho um pouco menor, o pálato mais prolongado, com dificuldade respiratória, eles são mais susceptíveis a essa hipertermia. Então, lembrar na hora de levar o animalzinho pra fazer shih, se o chão estiver muito quente, sempre coloca o seu pé no chão, porque se você não suportar, eles também não vão suportar. Então, optar, tem que levar pro shih, claro, mas leva na grama, no lugar que tem mais árvores, evite o asfalto. E mesmo depois que o sol baixa, né, gente, porque o asfalto fica quente. Mesmo depois que o sol, não tem mais sol, sete horas da noite, hora de verão agora, ainda tá quente. Tem que ficar esperto com isso. Sempre fazer o teste. O teste é importantíssimo, é igual a mãe fazendo o leitinho quente na mamadeira. Se for muito quente, prejudica. Então, pros nossos pets, a gente pensa da mesma maneira. Muito bem. Não é, Laminha? Não é? Olha lá. É hora de trabalhar, né, Laminha? Ganhar o leite das crianças, né? Dá um beijo aqui na sua mãe. Agora, e os bichos que gostam de piscina? Porque eu percebo que aqui em São José do Rio Preto, a maioria das casas tem, né, a piscina, aquela coisa e tal. O filho dele entra na piscina pra beber água, né, muitas vezes. Fica lá mais no rasinho e tal. E as raças que gostam de entrar em piscina, labradores, ou até uma raça que tem uma pelagem maior e que gosta de entrar em piscina e sair. Mesmo no calor, eu já ouvi dizer que tem algum problema com fungos. Existe isso ou no calor não tem problema? Não, tem problema sim, porque a maior parte dos cães que gostam de entrar em piscina são os cães que têm subpelo. Então, eles têm duas camadas, uma mais baixa e uma mais alta. Quais as raças, doutora? Só pra gente já... Tem o corde, o pastor, golden, são todas raças que adoram, eles entram na água e depois saem. Só que o pelo não seca completamente. Então, não predispõe só o aparecimento de dermatofitose, que é a parte fúngica, como o aparecimento de piodermitis, que é a parte bacteriana. Então, mesmo que o animal goste de ir pra piscina ou pra um rio, depois o ideal é secar. Mas também não secar com um secador quente. Secar mais num fresquinho. Mesmo se ele for pro sol? Mesmo se ele for. É mesmo? Porque a parte, o subpelo, que é a parte que tá em contato com a pele, que é onde pode dar a lesão, ela vai tá úmida. Então, tem que secar sempre. E o cloro da piscina? Às vezes eu fico pensando, né? Cachorro que bebe muita água da piscina. Tem problema? Não existe estudos a longo prazo, mas a gente sabe que o aumento do cloro na água, ele tem o seu... Prejudicial, sim. Tem o seu... a gente sempre fala, os de casa também, eles vivem... É, eles gostam, né? Não tem jeito, né? Colocar uma lona em cima pra evitar isso. Porque eles vivem um barril de água prejuicilante. A água normalmente tá fresca, tá mais fresca do que a do pote. É, mesmo no calor. Mas o cloro aumentado, ele é prejudicial, sim. Aproveitando que a gente tá falando de piscina, né, gente? A gente já falou aqui diversas vezes os cuidados que a gente tem que ter com piscina. Acidentes domésticos, a gente já disse. E a gente incluiu, esses dias a gente até falou sobre acidentes domésticos com crianças. E eu alonguei um pouquinho que os animais têm muitas vezes os mesmos instintos que uma criança pequena. Eles não sabem, né? Eles vão roer um... podem ingerir um... alguma coisa tóxica, né? Eles podem roer alguma coisa, eles podem engolir um objeto pequeno da mesma maneira que uma criança pequenininha também faz. Então os cuidados são praticamente os mesmos. Com a piscina também, né? Filhotes caem na piscina do mesmo jeito. A lona é o mais indicado, doutor? A lona presa com aqueles prendedores. Não só aquela lona para o aquecimento d'água, aquela lona que prende em volta dela. Ela é maior do que a piscina. É indicado sim. E se for deixar o animal entrar na água, não tem problema nenhum. Fazendo toda a secagem após... E sendo monitorado, assistido também. Mas a monitoração é importantíssima. Às vezes o animal, ele entra em fadiga de tentar sair da piscina. Tá, e não consegue. Os filhotes principalmente. Quem tem filhote, fica muito atento nisso, porque já tivemos casos na nossa clínica de pacientes que ficaram duas horas dentro da água, chegaram lá em um quadro muito importante, né? De demopulmonar mesmo. É, o filhotinho ele cai mesmo, né? Então, já até esses casos a gente tem que tomar cuidado, porque pode acontecer sim. E a lona, você acha que é o método mais seguro? É a melhor opção, porque a grade é mais complicada para fazer. Porque a grade teria que ser 360, né? Mas a lona, ela funciona muito bem. Muito bem. E você de casa já está participando aqui no nosso WhatsApp, mandando a sua pergunta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho um gatinho, Mira. Vamos ver. Eu acho que ele não bebe muita água. Qual é a quantidade necessária que um gatinho deve beber? É a Rose, aqui de São José do Rio Preto. O gatinho dela chama Fred. Um beijo, Rose. Um beijo no seu Fred também, viu? Tem, existe uma quantidade necessária? É, a gente tem que saber como que é o método que ela oferece água para o gatinho. Gato, ele é diferente de cão. Se ele encostar a barbinha dele no pote, ele evita de beber. Então, pote para gato tem que ser maior do que o bigodinho deles. Bem maior. E sempre cheio. E sempre cheio. Até a boca trocado mais vezes do que do cão ainda. Ou corrente. Se ela já tentou isso, talvez teria que verificar para ver se tem algum outro problema. Então, é mais fácil pôr um pote maior. Para gato não pode ser pequeno. Mas raso, talvez? É, raso, raso. Porque aí a água vai ficar na cobertura. Bem cheio mesmo. E as fontes são interessantes para gato. E vários potes espalhados pela casa. É sempre o ideal. Entendi, o ideal. E pode se lavar mesmo, né? O potinho, né? Pode lavar com água, com sabão, com tudo. Sabar bem depois do sabão e usar. Como a gente faz a limpeza da luz. Olha, eu não sabia desse negócio do bigode do gato. Mas é. Tem muito gato que não bebe porque encosta o bigode na lateral do potinho. Olha só que coisa, né? Então, talvez seja uma ideia para ela, né? Tentar com o Fred. Muito bem. É isso aí, mais uma perguntinha antes do nosso intervalo. Ah, aqui é verdade que as patinhas dos animais queimam no asfalto? Rafaela de Rio Preto. A gente acabou de falar, é isso mesmo, viu, Rafaela? Queima mesmo, né? Queima com uma importância grande de abrir o conchinho, a pele. E ter que tratar por um bom tempo com uma ferida aberta. Demora semanas, até meses para tratar. Parece que é forte, mas não é, né? Mas a hora que resseque e faz a lesão por queimadura, abre. Então, a sola do nosso pé também é forte. Ai, ai, ai. Só que a gente não aguenta ficar muito tempo no sol. É lógico, machuca da mesma forma. Ainda mais aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, rápido intervalo, a gente volta já já com mais dúvidas. Você tem dúvidas aí do calor com o seu bichinho? Manda um WhatsApp aqui para a gente que a gente resolve para você. Combinado? Uma rápida pausa e a gente volta já já. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Olha, você acha que vale a pena deixar para depois o sonho que você pode realizar agora? Claro que não, né, gente? Então, olha, fica atento porque a MRV vai fazer um lançamento perfeito para você garantir o seu apartamento. É o Parque Rio Lima. E olha, uma coisa eu posso te adiantar desde já. É a grande oportunidade que você esperava para comprar o seu AP de dois dormitórios com lazer para toda a sua família. Então, você não pode perder essa grande chance agora mesmo. Garanta as condições imperdíveis que só a MRV pode trazer para você. É a maior construtora do Brasil. Você pode ter subsídios de até 26 mil reais pelo Minha Casa Minha Vida. Então, faz o seguinte, ligue agora no 4004-9000 ou acesse mrv.com.br e não perca essa grande chance de você comprar o seu AP. Agora, para tudo e dá uma olhadinha aqui no meu look. Gostou? Só pode ser contramão moda feminina, né, gente? Olha essa blusa, que charme. Com esse laço lindíssimo. A saia de poá. Olha aqui na barra, que coisa linda. Fica na Romeu Strassi. Você vai ser muito bem atendido. Lá tem diversos looks. Você vai amar. Hoje eu passei lá, peguei esse meu look. Laminha me acompanhou. Entrou na loja. Também foi muito bem atendido. Dá uma passadinha, porque você vai adorar. O preço é excelente. O atendimento também é incrível. E eu tenho certeza que você vai encontrar aquilo que você procura. É contramão moda feminina. Super parceira do SBT e você. Super parceira, ó, da Mira Filizola. E eu indico para você. Aproveita e dá uma passada lá na loja, tá bom? Agora a gente vai continuar aqui. E eu estou preocupada com o fim de ano, doutores. Vem cá, Laminha. Ainda não acabou o programa. Você ainda não está liberado. Não acabou ainda o seu horário de trabalho. É, mais um pouquinho. Preocupada com o fim do ano, porque muita gente viaja. E viaja com o bichinho no carro. E aí, como é que é a parada? Tem que parar de quanto em quanto tempo? Tem que levar a água? Eu sei que tem uns suportes muito bacanas agora. E como é que é essa necessidade do animalzinho? Tem bichinho que vai dormindo quietinho. Tem bichinho que vai na gaiolinha. Tem bichinho que não para quieto o tempo todo. Cada um tem a sua necessidade. Como que funciona durante a viagem para o animal ter um bem-estar? Então, o animalzinho, primeiramente, por lei também, ele precisa, e por segurança dele, ele precisa estar no cinto de segurança para o pet. Ou numa caixinha ou no cinto de segurança. A caixinha também tem que estar segura. As paradas, é lógico que depende. Tem animal que necessita que pare mais. Mas, uma hora e meia a duas horas seria o tempo máximo, assim, para parar e fazer, deixar o animal andar um pouquinho, fazer o xixi, oferecer a aguinha. Nunca dar muita água de uma vez. Pouca quantidade. Só para fazer a hidratação mesmo. Se ele sobrecarregar isso com o mexer do carro, pode apresentar quadros heméticos. O que é um quadro hemético, doutor? Vômito. Vômito durante a viagem é bem comum. Náusea é a mesma coisa. Pode, então. Salivação. É normal. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Né, Lama? Olha, mais perguntas. É o Jorge, de Presidente Prudente. Um beijo para você, Jorge. Meu Lulu, deve ser um cachorrinho, adora sorvete. Tem algum problema dar sorvete para o Lulu? Tem, na verdade tem. Por quê? O animal, ele não precisa ingerir a mesma comida que a gente. E no caso, a ingestão de açúcares a longo prazo pode desenvolver algumas doenças metabólicas. Então, não é bom. É melhor, então, que se faça as bolinhas com gelo para refrescar em vez de um sorvete. Muito bem, é, faz aí um sorvete de gelo só para o Lulu, então me enganadinha nele, né? Oi, Mira, tudo bem? Eu sou muito fã do seu programa, acompanho todos os dias. Pode me dar um oi? Beijos para a Gabi. Oi, Gabi. Beijo para você. Está dado o seu oi. Mira, eu tenho um bacê chamado Alfredo e ele adora ficar no ar-condicionado. Ei, o Alfredo é um folgadão, né? Eu queria saber se faz mal para ele. É o Marcelo de Birigui. Um beijo, Marcelo. E um beijo para o Alfredão também. Ar-condicionado para os bichinhos é uma dúvida que eu também tenho. O Laminha, às vezes, eu vejo que ele se direciona bem na frente do ar-condicionado lá em casa e fica lá quietinho. E aí, faz algum mal? Não, não faz mal, na verdade. O ar, ele tem que ser limpo constantemente. O que faz mal é ele ficar no ar e sair para um ambiente, uma troca de temperatura rápida. Então, se ele estiver no ar, vai se ligar do ar, ele vai estar lá, não pode deixar muito frio. Tem que deixar numa temperatura um pouco menor. Não é para colocar aquele ar na potência máxima. Por quê? Se ele sair e fizer uma troca de temperatura rápida, pode ser um pouco prejudicial a ele. Mas se ele for naquela constância, está na temperatura, aí você liga um pouquinho, não tão forte. E aí, não está no forte, então ele consegue sair e mudar sem ter nenhum problema. É como a gente, em relação a isso. É a mesma coisa e sempre manter o ar limpo, porque assim como a gente tem alergia a ácaros, poeira, os animais também têm. Eles são até mais receptivos. Então, são os mesmos cuidados com a limpeza do ar, mas o problema do animalzinho ficar no ar não tem. Muito bem. E tem mais uma última pergunta que a gente estourou o nosso tempo, mas eu preciso fazer rapidinho. Animais com pelo muito longo, é bom que se tose e todos os animais podem ser tosados? Não. Não. Tem animais que se você optar em tosar baixo, tem animais que nem cresce mais o pelo. Então, depende a raça, depende a condição do pelo para fazer a tosa. Eu sei que aqui é muito quente, tem raças que nem deveriam existir aqui, como o rascos siberiano, por exemplo. Mas como existem e eles têm, a gente tem que fazer esse paliativo com cuidado. Porque se fizer alguma reação à máquina, tem casos que não nascem mais pelo nenhum. Olha, então... Gente, é o seguinte, você de casa sempre procure um veterinário antes de fazer qualquer coisa. Essa é a dica que eu dou para tudo. Observou qualquer coisa diferente no animal, procure um veterinário. Está triste, está chateado, vomitou, passou mal, qualquer coisa do calor, procure um veterinário sempre, ok? E, ó, sempre veja o seu bichinho, ele tem que estar assim, ó. Ele tem que estar bem, ele tem que estar calmo, ele tem que estar feliz, que é sinônimo que ele está saudável sempre. Doutores, muito obrigada por terem vindo, viu? Muito obrigada. Foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada. Você de casa, fique com Deus. Um excelente final de semana para você, para o seu bichinho, para a sua família. Um beijo grande. E segunda-feira eu te espero aqui a partir do meio-dia. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um beijo.